olá tudo bem seja bem vindo ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra você a como descurtir as páginas no facebook você vai vir aqui em páginas clicar e aqui vai mostrar aqui as suas páginas criadas o que você administra e você vai vir aqui ó páginas curtidas aí você clica sobre e aqui você vai clicar aqui a começar vai aparecer as páginas aí você vai marcando as páginas que você não quer não quero mais essa página eu quero discutir ela então você vai clicando entendeu a uma pessoa falou pra mim ah mas eu tenho muitas páginas que eu curti eu quero discutir todas de uma vez tem algum jeito até tem mais algumas formas eu não acho tão seguras ainda e por isso não fiz o vídeo ainda tá mas quando encontrar uma maneira segura de fazer isso aqui o está passando pra você infelizmente você vai ter que vir aqui e marcando mas se você marcar aqui e fechar o facebook e voltar depois e vai continuar marcado tá quando você viu eu entrei aqui você viu que já tinha três marcados entendeu então você vai fazendo e apagando vou clicar aqui ó avançar e vou clicar aqui ó ó salvar quero remover essas páginas então clique em salvar pronto páginas removido esse face aqui é um face fake tá criei apenas para fazer tutoriais da onde o pessoal tá falando aí esse facebook é isso ok então é isso aí pessoal espero quem gostar dessa dica eu quero indicar o canal de uma pessoa tá começando agora tá eu vou deixar o link dele aí na descrição basta você clicar o canal dele é game over fng tá um canal tá começando agora e eu tô dando uma ajuda de uma força pra ele aí basta você entrar no canal dele que você vai ele vai estar começando agora é um canal de gameplay tá se você quiser entrar no canal dele vou deixar o link na descrição valeu e até a próxima